Pai vosso Céu santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia O pão nosso nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tiver ofendido E não nos deixeis Não nos deixeis cair Em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos do mal Mas livrai-nos do mal Livrai-nos do mal Livrai-nos do mal Uma bíblia na mão E uma cruz no meu peito São dois jeitos São sinais Sinais a dizer Saber que há caminhos perfeitos É questão de segui-los São caminhos de paz No peito Uma cruz e uma bíblia na mão E no coração Um sonho teimoso Gritar mil verdades de libertação E por mais difícil que seja Servir o teu povo E seguir tua igreja Servir o teu povo E seguir tua igreja Uma bíblia na mão E uma cruz no meu peito São dois jeitos São sinais Sinais a dizer Que há caminhos perfeitos É questão de segui-los São caminhos de paz Eu creio no gesto e no verbo também E no Deus que vem Mostrar mil caminhos Eu creio em lutar por justiça e perdão E por mais difícil que seja Servir o teu povo E seguir tua igreja Servir o teu povo E seguir tua igreja E seguir tua igreja E seguir tua igreja E seguir tua igreja Lembra aquela hora E seguir tua igreja E seguir tua igreja Valha-me Valha-me Nossa Senhora Como aconteceu Eu não sei Eu só sei que quando acordei Pus a mão no rosto E chorei E chorei Deus me deram uma segunda chance E agora eu digo É Deus quem faz milagres Mas Nossa Senhora ensina a suplicar Respeito quem não acredita nela Mas eu sei que ela pode me ajudar E agora eu rezo E agora eu rezo E digo Ave Maria Segurando a Bíblia E contemplando a cruz Tenho certeza que Santa Maria Lá no céu Me ajuda junto de Jesus Tenho certeza que Santa Maria Lá no céu Me ajuda junto de Jesus Lembro aquela hora Igual se fosse agora Foi Nossa Senhora Que rezou comigo Era vida ou morte Mas a fé foi forte Pus a minha sorte No seu colo amigo Onde fica o céu Eu não sei Mas foi lá pra cima Que olhei Levantei as mãos E gritei Fale a mim Nossa Senhora Como aconteceu Eu não sei Eu só sei que quando acordei Pus a mão no rosto E chorei Deus me deram uma segunda chance Segunda chance E agora eu digo É Deus quem faz milagres Mas Nossa Senhora Ensina a suplicar Respeito quem não acredita nela Mas eu sei que ela pode me ajudar E agora eu rezo E digo Ave Maria Segurando a Bíblia E contemplando a cruz Tenho certeza Tenho certeza que Santa Maria Lá no céu Me ajuda Junto de Jesus Tenho certeza que Santa Maria Lá no céu Me ajuda Junto de Jesus Tchau, 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 tchau Amém. Se eu soubesse ouvir o vento, se eu soubesse ler o rio, e se no meu pensamento eu pudesse ler o mar, se eu soubesse ver a vida do jeito que a vida vem, certamente eu viveria cantando amém. Se eu soubesse ler o tempo e os seus sinais, se eu pudesse ver o dedo de Deus criando mais, se eu pudesse ver que Deus não parou, seu trabalho ainda não terminou, certamente adoraria bem mais quem me criou. Certamente adoraria bem mais quem me criou. Se eu soubesse ouvir o vento, se eu soubesse ler o rio, e se no meu pensamento eu pudesse ler o mar, se eu soubesse ver a vida do jeito que a vida vem, certamente eu viveria cantando amém. Se eu soubesse ler o tempo e os seus sinais, se eu pudesse ver o dedo de Deus criando mais, se eu pudesse ver que Deus não parou, seu trabalho ainda não terminou, certamente adoraria bem mais quem me criou. Se eu soubesse ouvir o tempo e os seus sinais, se eu soubesse ler o tempo e os seus sinais, se eu pudesse ver o dedo de Deus criando mais, se eu pudesse ver que Deus não parou, seu trabalho ainda não terminou, certamente adoraria bem mais quem me criou. Certamente adoraria bem mais quem me criou. Por esta estrada Por esta estrada Estrada Jesus é verdade É caminho que leva ao pai Mas não chegará quem não sai de si mesmo e com ele não vai. Por esta estrada Por esta estrada Estrada Por esta estrada Com ele não vai. Com ele não vai. Ninguém se importa Ninguém se importa com eles, exceto alguns que te amam. Ninguém se importa com eles, exceto quem ouviu tua voz. Estão Estão nas ruas, nos viadutos e nos bueiros e nos matagais, nos alagados ou nas favelas, morrendo em filas de hospitais. Estão Estão enfermos e às vezes drogados ou desempregados, estão sem ninguém. Muda Muda o meu jeito Estão Estão Alguma coisa por eles preciso fazer Alguma coisa por eles preciso fazer Ninguém se importa com eles Exceto alguns que te amam Ninguém se importa com eles Exceto quem ouviu tua voz Estão nas ruas, nos viadutos E nos bueiros e nos matagais Nos alagados ou nas favelas Morrendo em filas de hospitais Estão enfermos e às vezes drogados Ou desempregados ou desempregados Estão sem ninguém Muda o meu jeito Meu jeito de crer Alguma coisa por eles preciso fazer Alguma coisa por eles preciso fazer Alguma coisa por eles preciso fazer Música Quero uma balada nova Alguma coisa bonita de ouvir Que dê esperança, alegria e sentido Pra estarmos aqui Música Pra um mundo cheio de perguntas Caminhos me levam Música Quero evitar armadilhas Ai não Que eu não seja mais um Que me faça me sentir capaz De fazer tudo pra o mundo mudar Quero o que traz Quero que traz a fraternidade Respeito, concórdia, solidariedade Quero a justiça do pão da igualdade Quero o amor Quero o amor Regendo a canção da vida As guerras do mundo As guerras do mundo banidas A paz em todos os corações Quero o amor Silenciando a violência Resposta contra intolerância Eu quero um mundo mais irmão Quero o amor Quero uma balada nova Alguma coisa pra comemorar Muitos credos e raças dialogando e se ouvindo em todo lugar Que o jovem cheio de atitude Procure a terra preservar Faça valer o bom senso pro futuro Não se acabar Que me faça me sentir capaz De fazer tudo pra o mundo mudar Quero o que traz a fraternidade Respeito, concórdia, solidariedade Quero a justiça do pão da igualdade Quero o amor Quero o amor Regendo a canção da vida As guerras do mundo banidas A paz em todos os corações A paz em todos os corações Quero o amor Quero o amor Silenciando a violência Resposta contra intolerância Eu quero o amor Eu quero um mundo mais irmão Eu quero um mundo mais irmão Quero o amor Regendo a canção da vida As guerras do mundo banidas A paz em todos os corações A paz em todos os corações A paz em todos os corações Quero o amor Silenciando a violência Resposta contra intolerância Eu quero um mundo mais irmão Quero o amor Quero o amor Quero o amor Quero o amor Meu Senhor, eu vim aqui, pois preciso de Ti Minha vida é vazia, se não estás perto de mim Te sentindo no altar, no Santíssimo e no ar Tua presença é tão forte, eu quero te louvar Te louvo, Senhor, te adoro e te amo Por isso eu te chamo, nas minhas orações Te louvo, Senhor, teu nome é bendito Te necessito, te necessito, todas as ocasiões Deus da terra e do mar, de todas as bênçãos da paz Dos adultos e dos jovens, das crianças tu és paz Deus da vida e do amor, do teu povo protetor Seja feita a Tua vontade, pois Tu és meu Salvador Te louvo, Senhor, te adoro e te amo Por isso eu te chamo, nas minhas orações Te louvo, Senhor, teu nome é bendito Te necessito, te necessito, todas as ocasiões Meu Senhor, eu vim aqui, pois preciso de Ti Minha vida é vazia, se não estás perto de mim Te sentindo no altar, no Santíssimo e no ar Tua presença é tão forte, eu quero te louvar Te louvo, Senhor, te louvo, Senhor, te adoro e te amo Por isso eu te chamo, nas minhas orações Te louvo, Senhor, teu nome é bendito Deus da terra e do mar, de todas as bênçãos da paz Dos adultos e dos jovens, das crianças tu és paz Deus da vida e do amor, do teu povo protetor Seja feita a Tua vontade, pois Tu és meu Salvador Te louvo, Senhor, te adoro e te amo Por isso eu te chamo, nas minhas orações Te louvo, Senhor, teu nome é bendito Te necessito, te necessito, todas as ocasiões Te louvo, Senhor, te louvo, Senhor, te louvo, Senhor Te louvo, Senhor, te adoro e te amo Te louvo, Senhor, te adoro e te amo Por isso eu te chamo, nas minhas orações Te louvo, Senhor, teu nome é bendito Te necessito, te necessito, todas as ocasiões Te louvo, Senhor, te louvo, Senhor, te adoro e te amo Por isso eu te chamo, nas minhas orações Meu Senhor, eu vim aqui Pois preciso de Ti Minha vida é vazia, se não estás perto de mim Te sentindo no altar, no santíssimo e no ar Tua presença é tão forte, eu quero te louvar Te louvo, Senhor, te louvo, Senhor, te adoro e te amo Por isso eu te chamo, nas minhas orações Te louvo, Senhor, teu nome é bendito Te necessito, te necessito, todas as ocasiões Deus da terra e do mar, de todas as bênçãos da paz Dos adultos e dos jovens, das crianças tu és paz Deus da vida e do amor, do teu povo protetor Seja feita a tua vontade, pois tu és meu salvador Te louvo, Senhor, te louvo, Senhor, te adoro e te amo Por isso eu te chamo, nas minhas orações Corações, te louvo, Senhor, te louvo, Senhor, teu nome é bendito Te necessito, te necessito, todas as ocasiões Meu Senhor, eu vim aqui Pois preciso de Ti Minha vida é vazia, se não estás perto de mim Te sentindo no altar, no santíssimo e no ar Tua presença é tão forte, eu quero te louvar De novo, Senhor, te louvo, Senhor, te adoro e te amo Por isso eu te chamo, nas minhas orações De novo, Senhor, teu nome é bendito Te necessito, te necessito, todas as ocasiões Deus da terra e do mar, de todas as crianças da paz Dos adultos e dos jovens, das crianças tu és paz Deus da vida e do amor, do teu povo protetor Seja feita a Tua vontade, pois Tu és meu salvador De novo, Senhor, te louvo, Senhor, te adoro e te amo Por isso eu te chamo, nas minhas orações De novo, Senhor, teu nome é bendito Te necessito, te necessito, todas as ocasiões De novo, Senhor, te louvo, Senhor, te adoro e te amo Por isso eu te chamo, nas minhas orações De novo, Senhor, te louvo, Senhor, te adoro e te amo Por isso eu te chamo, nas minhas orações Tu saberias onde me encontrar Se eu de ti tentasse me esconder Estás presente em todo lugar És um Deus onipresente Tu sabes tudo sobre a criação De onde vens e para onde vais Tens o presente, o futuro nas mãos És um Pai onipotente Por isso, quando uma dor dói mais E o coração até duvida que nos amas A fé nos diz que vai haver mudanças Depois que a nuvem passar A fé nos diz que vai haver mudanças Depois que a nuvem passar Depois que a nuvem passar Tu saberias onde me encontrar Se eu de ti tentasse me esconder Estás presente em todo lugar És um Deus onipresente Tu sabes tudo sobre a criação De onde vens e para onde vais De onde vens e para onde vais Depois que a nuvem passar Depois que a nuvem passar A fé nos diz que vai haver mudanças Depois que a nuvem passar Onipresente Onipresente tu és Onipresente Onipresente tu és Onipresente Onipresente De onde vem tanta miséria? Pra onde vai tanta riqueza? A ambição gerando a fera É onde a massa vira presa Enquanto o mundo vai girando A gente vai remando contra a maré O barco quase afundando Estão dilacerando a nossa boa fé Enquanto a banda vai tocando A gente vai dançando do jeito que dá São tantos muros, tantas pedras Tantos pedágios pra gente pagar Quem dera uma nova era Que transpareça mais verdade Quem dera todas as pessoas Vivendo com dignidade Não faz sentido essa miséria E essa eterna espera de se melhorar Promessas que não alimentam E milhões pedindo pra Deus ajudar E em todos os continentes Morrem inocentes desse mesmo mal Não dá pra ver nenhum progresso Nesse universo assim tão desigual A gente não quer esmola A gente não quer piedade A gente não quer descaso Nem ódio, nem fome, nem guerra Que coisa mais descabida Falta comida e sobra terra Chou, 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 chou Miséria Ruas e favelas, vales e serpões Xô, 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 miséria Xô, miséria Xô, 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 miséria Áfricas, Américas e muito mais Xô, 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 miséria A gente não quer esmola A gente não quer piedade A gente quer mais respeito A gente quer acesso à oportunidade A gente não quer descaso Nem ódio, nem fome, nem guerra Que coisa mais descapida Falta comida e sobra terra Xô, miséria Xô, 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 miséria Ruas e favelas, vales e serpões Xô, 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 miséria Xô, miséria Xô, 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 miséria Áfricas, Américas e muito mais Xô, 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 miséria Xô, miséria Xô, 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 miséria Ruas e favelas, vales e serpões Xô, 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 miséria Áfricas, Américas e muito mais Xô, 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 miséria Xô, miséria Xô, 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 miséria Áfricas, Américas e muito mais Xô, 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 miséria Meu barco navega no mar De águas revoltas sem paz Terríveis trovões, tempestades De alto mar Eu vou confiante, pois sei Que o meu Redentor vai também E tem em suas mãos o controle da embarcação Mas se tento de mão controlar Quase deixo o barquinho afundar Pois meus braços não podem a força do mar suportar Cristo então me estende sua mão E controla a embarcação Sorrindo pra mim me oferece a salvação O meu barco vai firme ao porto seguro Pois seu rumo está sob as mãos de Jesus Navegando as águas geladas na terra Sinto o calor daquele que a tudo liberta Depois que entreguei a Jesus O rumo da embarcação O rumo da embarcação Não tive mais medo das ondas do alto mar Em breve irei atacar No mar onde a água é cristal E onde estarei para sempre Liberto do mal Só então saberei como foi Que Jesus até ali me guiou Só então saberei como foi Que ele o barco salvou Finalmente atraco no cais Que alegria poder encontrar Os barcos de irmãos que também chegaram ao lar O meu barco vai firme ao porto seguro Pois seu rumo está sob as mãos de Jesus Navegando as águas geladas na terra Sinto o calor daquele que a tudo liberta Navegando as águas geladas na terra Sinto o calor daquele que a tudo liberta E aí A VERRA E aí E aí E aí E aí Obrigado.